Uma igreja matriz e um palácio real do tempo de Dondini. Alcaço argila com histórias, era de reis e amores, foi casa de Dondini e de campes lavadores. O Teu nome é tradição, os Teus ofícios também, chocalhos e doceria, que Teu povo a cantar bem. Porém, suja-me com conchinhas, seguido com devoção, lá dentro na capelinha, Senhora da Conceição. Alcaço argila com histórias, era de reis e amores, foi casa de Dondini e de campes lavadores. O Teu nome é tradição, os Teus ofícios também, chocalhos e doceria, e Teu povo a cantar bem. Chocalhos e doceria, e Teu povo a cantar bem.